Marcelo Martelotti não é mais o treinador do Náutico. Após o término do Campeonato Brasileiro da Série A, técnico e diretoria se reuniram e decidiram que ele não continuará no clube para 2014. De acordo com o diretor de futebol Alexandre Omendimelo, a decisão ocorreu pelo desgaste sofrido por Martelotti com a péssima campanha do time na Série A. Na temporada de 2013, Martelotti passou pelos três grandes clubes de Pernambuco. No primeiro semestre, assumiu Santa Cruz e conquistou o título de campeão pernambucano. A boa campanha no Tricolor levou o treinador para a Ilha do Retiro. Após um bom início na Série B, oscilou na metade da competição e acabou saindo do esporte. Em seguida, assumiu o comando técnico do Náutico com a missão quase impossível de tirar o time da zona de rebaixamento. Teve um bom início no Alvirubro, quando ficou quatro partidas sem perder, mas logo o time caiu de rendimento e foi rebaixado para a Série B. Martelotti encerrou sua passagem no Náutico com 16 jogos, 12 derrotas, um empate e apenas três vitórias. O novo treinador Alvirubro só deve ser conhecido após as eleições do clube, que acontecem no dia 15 de dezembro.